Salve! Dando continuidade aqui a nossa série Os 4 Níveis, hoje a gente vai estar falando sobre posicionamento. E bom, eu estou com 6 clipes aqui pra vocês e nós vamos aí percorrer dos níveis mais baixos até os níveis mais altos de posicionamento, comentando aqui pra vocês poderem entender o que você deve pensar, quais as regras, quais os guias que você deve seguir aí pra que você possa se posicionar melhor. E antes da gente começar, se você gosta do canal e está afim de ganhar uns VPs aí, eu estou planejando fazer sorteios mensais aí nas minhas outras redes sociais, Twitter, Instagram, então cola lá, já segue, o sorteio vai ser bem simples, eu vou divulgar, mas já segue lá pra você já ficar por dentro, beleza? E agora sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. E pra começar aqui a gente tem um clipezinho de um Cypher, esse Cypher é bronze, tá? De uma análise que eu fiz há bastante tempo atrás, mas dá pra gente perceber vários erros aqui. E o primeiro deles é que já começou o round, já está aí com quase 10 segundos de round, o cara ainda não está posicionado, está de faca na mão, está rodando pelo bombe e já tomou um stun do bridge. Então, a ideia é fazer os setups mais rápidos e já se posicionar, já escolher um ângulo de acordo com o seu setup que você está fazendo, já tem um plano antes de começar a round de como você vai jogar. E bom, aqui também a gente tem basicamente outro erro, o cara é um Cypher, e como a gente sabe, uma das coisas mais fortes do Cypher é a câmera, é o terceiro olho, e o cara basicamente não está usando o terceiro olho. Ele está olhando com os olhos dele mesmo, ao invés de jogar a jaula, olhar na câmera aqui e ver se tem alguém depois ativar a jaula ou não, ele ativa a jaula antes e fica zanzando aí. Bom, outra ideia aqui é você perceber quais agentes você tem no outro time pra escolher o seu posicionamento. E bom, aqui a gente tem uma Haze, um Bridge, um Homem e uma Sage. O outro cara do time morreu, mas não importa muito quem que ele é, só disso aqui já dá pra gente entender. Contra um Bridge, você não pode ficar de cara na parede, e paredes que são muito facilmente bangáveis pelo Bridge. Contra um Homem, vocês que são aí, platina, diamante, dá pra jogar contra um Homem na sentida aqui do gerador? Não dá, o cara vai bangar aqui, a não ser que o cara não esteja bangando, você percebeu isso durante o jogo, você não joga do gerador. Caso contrário, não tem como jogar do gerador, você vai ficar cego, e também não tem como ficar de cara pra parede também, como a gente vai ver nesse round aqui, beleza? Continuando aqui, a gente tá no 5x3, e agora a gente vai entrar numa aula de como entregar um round, beleza? Continuando aqui, agora a gente vai poder ver decisões aí bastante questionáveis do nosso querido Cypher aqui. A gente tem aqui uma Viper no mercado, Viper no mercado aqui, uma Jet no meio, e o nosso Cypherzão aqui na A, marcando o A sozinho. Aqui a Jet rushou meio aqui, trombou com 3, trombou com a Rotan aqui, infelizmente vai mamar, e beleza. Os caras estão 3 no meio, então o Cypher basicamente tá num ângulo aqui, bom, com fio, se não tivesse um Brit, se não tivesse um homem aqui. Vocês sabem muito bem que não dá pra jogar contra um Brit colado numa parede assim, porque o cara vai bangar. Mas como isso aqui é o bronze, o cara simplesmente não bangou, entrou de faca na mão e morreu. Beleza. O Cypherzão pegou uma kill, tem 23 segundos pra jogar. Nisso que ele pega a kill, ele fica um pouco parado, abaixadinho aqui, o que eu acho até bom, porque ele vai ver se vem alguém atrás dele, porque se ele estivesse movimentando aqui, provavelmente ele vai morrer. Então ele pega um, já para, espera um pouco, não veio ninguém. Nisso que não veio ninguém, a ideia é ele se reposicionar, porque os caras não tem tempo, e tem uma Viper lá na B. Mas ele demora muito pra se reposicionar, o Homem Uta, ele pega a ult, e assim que ele pega a ult, ele se reposiciona, então aí a C já abre nele. E aqui os caras tem 13 segundos. E dava tempo dele puxar a faca na mão, sair bunando por aqui, esconder pra jogar junto com a Viper, ele não fez isso e acabou. Dando uma entregadinha no round aí, os caras com 10 segundos pra jogar. A ideia era ele se esconder, se reposicionar e ele não fez isso. Como se a gente voltar aqui pra perceber. Ele pegou o Brit, esperou muito tempo, já dava pra ele sair correndo com a faca na mão, dando uma bunada pra dentro do Bomb, os caras com 13 segundos, a Sage aparece na tela dele, ele decide ficar aqui abaixado no canto, com a mira bem baixa aqui, vocês podem ver também, e acaba pinando tudo na Sage. Então, basicamente, pra esse bronzinho aqui, a gente tem vários erros, que são posições, que Brit vai vangar muito fácil contra um Brit, jogar do gerador, que vai tomar banho muito fácil do Homem. Conforme você vai evoluindo, você vai sofrer disso, se você se posicionar nessas posições muito básicas, muitos padrões de os caras anularem. Então, o primeiro passo pra melhorar seu posicionamento é saber com quem você está jogando contra, quais são os padrões mais simples, mais básicos, mais frequentes que eles usam, como a flash no gerador, o Brit vai fazer flash na parede sempre. E também, assim que você mata um cara, você tenta se reposicionar, você espera um pouco ali, se não abrir ninguém, você já se reposiciona, que você vai melhorar bastante. Então, vamos embora agora pro próximo clipe. Pra esse clipe aqui agora, a gente tem um Cypher jogando no Platina, ele vem aqui fazendo uma jogada legal, faz uma câmera avançada, pega informação, muito bom, ativa a jaula, muito bom, se reposiciona aonde dá, porque os caras estão rushando muito rápido, até aqui, belezinha. Continuando o round, os caras estão rushando muito rápido, ele está jogando contra um Brim e uma Raze, muito difícil você se posicionar aqui contra um Brim e uma Raze, porque os caras têm HE, os caras têm Molotov A6, pode fazer um gelo em Molotov aqui, o Sova tem Dardo de Choque, pode fazer dois Dardo de Choque aqui, então o ideal é jogar junto pra tentar quebrar o drone do Sova, mas os caras aqui estão só rushando, e acabou que esse posicionamento do Cypher deu certo. Mas muito cuidado quando você vai se posicionar em ângulos muito comuns assim, contra esses agentes, a não ser que você vai dar combate, ou sabe que esses agentes não têm as habilidades porque eles já gastaram. Continuando aqui, ele está marotadinho, consegue pegar a jet na smoke e o Brim come a smoke meio cego ali. Beleza, round ok, o cara tomou decisão boa aqui, pegou a informação de começo de round, ativou a geola, conseguiu se reposicionar rápido, já estamos melhorando aqui, mas a partir de agora começam as decisões questionáveis aqui. Bom, primeira delas, o cara está sem bala, está de Classic, parado, mirando no Sova, que está lá no fundo de Vandal, que ele pegou o Vandal do Brite agora. Então, primeira decisão, o cara não foi recarregar a arma, continuou cravado aqui de Classic no cara, num 4x1 e é dessa forma que os rounds são entregues aí, vocês sabem muito bem disso. Continuando aqui, o cara vai abrir nele, ele pina, recarrega e agora um erro muito comum, tá? Ele vem se movimentando até aqui, ok, ele saiu da mira do cara, só que aí ele foi se movimentando aberto. Quando você se movimenta aberto, principalmente apertando W, é muito difícil você dar um counter-strafe apertando S. A gente geralmente dá um counter-strafe apertando D e A. Então, ele não conseguiu parar, demorou para parar, o cara acertou 4 tiros nele de Vandal, enquanto ele acertou 2 tiros de Phantom, o que não é muito comum, o cara atirou bem primeiro que ele, ele não teve o reflexo para poder atirar primeiro e nem parar o agente primeiro. Se a gente voltar aqui, a ideia é que quando ele fechasse a mira aqui, ele vem caminhando por essa parede com a mira fechada e depois ele abre e fica parado. Ou até mesmo aqui, ele fica parado esperando o cara abaixar daqui, ou às vezes dando AD, AD, AD. Mas a ideia é que você não faça essa abertura aqui. Quando você sabe que o cara está aqui, você não faça essa abertura andando aberto para o cara. Porque olha só, o cara já abriu, ele fez basicamente o que eu faria. Ele simplesmente colou aqui na parede, abriu, parou o boneco e atirou e pegou o Cypher. E o Cypher estava andando aqui, não conseguiu fazer nada, não conseguiu trocar com ele. E depois ele já mata o cara que estava lá atrás e já trouxe para o 2x1 com o ult. Ele vai perder esse round, vou até deixar aqui para vocês verem, a Reyna dá uma pinada. Mas ele poderia muito possivelmente ter matado essa Reyna aqui. A Reyna veio abrindo no walk com a mirinha toda torta. Ele deixou ela com 20 de HP, mas ela acabou matando. Então ele poderia muito facilmente ganhar esse round. Estava 4x1, ele estava de espectro no começo do round. Então, para esse clipe aqui, as decisões foram boas, exceto essas últimas decisões aí que o nosso Cypherzão tomou. Beleza? Então bora para o próximo clipe. Para esse clipe aqui, eu tenho uma jogada minha. Nessa época aqui, eu era Imortal 1 ainda. Tinha Imortal 1, 2 e 3 nessa época aqui. É bem antigo também, mas é um clipe muito bom que dá para a gente ter uma boa noção aí de como já é um posicionamento um pouco mais inteligente, usando os recursos que você tem para te ajudar a se posicionar. E para começar aqui, a gente está no round que está 4x5 para os caras. Esse aqui está no 12x12, vocês não estão conseguindo ver direito aí por causa da qualidade. Mas está 12x12. Está eu e minha amiga Reyna. Já a gente está tentando fazer um split para B aqui pelo meio. Eu smokei a varanda e basicamente a Reyna começa a trocar tiro com a Sage aqui. A Reyna aqui e a Sage na base setelar. E meus amigos aqui trocando tiro com o cara do barco. Beleza? E aí, vocês podem pensar o seguinte, por que eu não estou trocando tiro junto com a Reyna aqui? Porque nessa varanda aqui tinha um homem que já tinha comido essa smoke aqui umas duas vezes. Então, eu já estava ligado na maldade dele e eu estou cravado na smoke e o cara realmente come a smoke. Eu consigo pegar a kill, só que a Reyna morre, eu não consigo tradear. Mas se eu estivesse trocando tiro com a Reyna aqui, a gente tinha provavelmente perdido esse round já agora. Porque o homem ia ter comido a smoke e não ia ter conseguido matar porque eu não estava mirando. Então, eu já estava ligado na maldade dele, então eu me posicionei de uma forma que eu ficasse cravado no smoke e não exposto para o meio. E agora a gente começa a ideia aqui de todo o posicionamento mais avançadinho aqui para vocês. Então, basicamente, a spike está dropada aqui na garagem e eu tenho o info da Jett que a Jett estava no bomb. Então, eu vou caminhando aqui. Eu faço o pre-aiming que a gente já conversou sobre isso no vídeo sobre os quatro níveis de posicionamento de mira. Eu faço o pre-aiming, abro o ângulo abaixo porque esse é um ângulo muito comum. Geralmente, o cara está com a mira na cabeça e a Jett, vocês podem ver que ela está se movimentando que é o que eu falei para vocês que se você estivesse se movimentando quando o cara abrir em você, você está em uma desvantagem muito grande. Mas ela provavelmente queria passar para a direita e eu abri no timezinho aqui. Mas eu abri muito bem e acabo conseguindo pegar a kill. Agora, eu preciso pegar a informação. Então, eu volto. Dou uma olhada nas costas para ver se não tem ninguém. Beleza. Agora, eu descobri que o Fênix está para o mercado e a Sage vai abrir. Então, descobri onde os dois estão. E agora, a gente vai começar. Eu tenho pouco tempo, tenho 30 segundos e eu preciso pegar essa bomba. Os caras não me acertam o tiro, então eu faço uma smoke. Eu preciso tirar essa vantagem aqui. Eu não tenho o ult. Não vai dar tempo de eu girar. Na verdade, dá tempo, mas não sei se compensa. Então, eu faço a smoke porque o Fênix está no mercado. A Sage está para o bombe. Eu tento pegar a Sage. Consigo pegar a Sage. Pego o ult. E aqui, eu cometi um erro. Vou até voltar aqui para vocês verem que eu dei as costas para o cara do mercado. O cara poderia ter me dado um HS aqui. Mas ele acabou não dando. Então, já usa a minha ult para me reposicionar. Esse aqui é o meu recurso. Então, eu vou plantar a bomba rápido porque o Fênix vai vir com certeza. Tenho 5 balas. Preciso recarregar. E agora, tenho 2 TPs ainda. Vou dar um fake TP. Vocês não vão escutar aqui, mas o Fênix vai bangar. Quando ele banga, eu abro e consigo ganhar um round aí 3x1 no 12x12 na prorrogação. Basicamente, estar ligado na maldade do outro time, o que os caras estão fazendo, se posicionar de uma forma que você tenha vantagem para cima dos caras, como eu tive aqui para cima do homenzão. Consegui pegar essa kill. Tentar sempre buscar a informação, tomar cuidado para onde você está abrindo seus ângulos para você poder se posicionar. Peguei a informação dos dois, já bolei um plano na minha cabeça rápido que eu precisava pegar a spike, eu precisava matar um para tirar a vantagem de trazer esse round para o 2x1. Então, usei meu recurso, isolei o cara do mercado, passei por dentro da smoke para tentar buscar a 6 de rápido, não tinha muito tempo, eu tinha minha ult agora. Dei o TP, dei o fake TP, o cara achou que eu ia estar em outra posição, fez a flash e acabou morrendo, acabei ganhando o round. Então, vamos embora agora para o próximo clipe. Para esse próximo clipe aqui, a gente tem um clutch do Sadak no 12x11, raudão do nosso manito aqui. Basicamente, está 3x1. Aqui não pegou muito bem, mas a reina estava clicando no spike, aí o Sadak acaba conseguindo pegar ela. Deixa eu baixar o volume aqui um pouquinho, está muito alto. E aqui basicamente, a Jett vem dando dash, ele escuta, ele não está exposto para o céu, não tem outro cara no bombe, ele tem essa info, ele não está exposto para o céu, não tem outro cara no bombe, então ele fica abaixadinho aqui só tentando trocar com a Jett. O cara deu a info que o outro cara estava a céu, ele escutou o brim no céu, conseguiu pegar a Jett e o que ele faz? Paca na mão, bunando e se reposiciona para poder jogar o clutch com mais segurança. Poderia ter morrido nessa bunada? Poderia, mas não morreu, conseguiu escapar do cara. Agora ele vai dar strefezinho, movimentaçãozinha de clutch, dá um strefezinho e consegue ganhar. Então, basicamente ele se posiciona muito bem aqui de uma forma que ele não vai estar exposto para o céu, vai estar exposto só para a porta onde ele tem informação que o cara está. Depois que ele escutou o tiro do brim, ele sabe que o brim está aqui para o bombe, ele toma a decisão de se reposicionar rápido, consegue, vai dando esses strefezinhos aéreos, quase morre de novo, mas consegue ganhar o clutch. Então, jogadora do Sadak, jogando com a informação, se posicionando de forma que ele só tira um x1 e mesmo sob muita pressão, o cara ainda conseguiu se reposicionar, jogar com calma, jogar o clutch perfeitamente e ganhar o round. Então, agora vamos embora para o próximo clipe. Aqui a gente tem um clipe do BLD e aqui a gente vai falar sobre um conceito também muito bom, que é o conceito de off-angle. Essa parede aqui, como diz o Rastad, essa parede, quando os caras estão chegando aqui, eles conseguem ver essa parede muito fácil. No entanto, ela é tão alta, o cara deslocar a mira o cara vai estar mirando o bombe, o cara deslocar a mira aqui para a cabeça do BLD é muito difícil. Então, basicamente, ele tem um frag de graça aqui nessa posição. Então, soltando o round aqui, como eu falei, ele consegue pegar uma kill, consegue até pegar a segunda, é muito difícil acertar a HS nele aqui, ele caiu, quase morreu, usa a cura, pegou a info da Raze, tem a info do Fenix, se reposiciona, vai tentar picar a Raze, consegue dar uma HS e vem no spray transfer para o Fenix. Então, esse clipe aqui utilizou muito bem o off-angle, mesmo que seja um off-angle que os caras conseguem ver, é muito difícil puxar a mira, quase morreu aí, caindo, pegou a info da Raze, pegou a info do Fenix ali no spot do Sova, ali no fio do Cypher, sei lá o que rolou ali, se reposicionou para a direita, conseguiu trocar a tira ali no pixel de HS contra a Raze e aí, ganhou o round. Então, para esse clipe aqui, utilizar o off-angle, utilizar as habilidades do seu boneco, reposicionar no meio do round, além da mira sinistra que o BLD tem. Então, vamos agora para o próximo e último clipe. Para esse clipe aqui, a gente tem outro clipe do BLD e eu achei muito interessante esse clipe e eu quero que vocês percebam. Então, aqui, basicamente, os caras estão entrando C. O que eu falo? Galera, sempre toma cuidado com o smoke. Valorante na ranked, o cara quase sempre vai querer comer esse smoke. Eu sempre como esse smoke quando eu estou jogando, tento pegar uma kill, ainda mais quando o cara do bomb já vazou do bomb. Então, os caras aqui, repara, os caras de elo mais alto, os caras passaram para o bomb, e os caras estão todos mirando na smoke. Fênix, Jet e o BLD. E o BLD está paradinho, só esperando o cara comer smoke. Assim que ele pega o cara da smoke, ele já mira atrás do bomb, vem dando clear com o time dele, todo mundo avançando junto. Três já comeram para trás do bomb, ficou o cara ali na double arcana. Então, tipo assim, posicionamento muito bom desse time aqui, todo mundo pensando junto. Jogo de alto nível, o BLD tomou o HS na smoke e agora ele faz uma decisão muito interessante que é posicionar o time por trás de uma barreira aqui no pistol round. Por quê? A barreira no pistol round é muito forte. Os caras têm muita dificuldade de quebrar e ele pode ficar brincando ali nos ângulos que ele consegue através da parede. Então, ele chama o Tixinha aí para fazer o plant e olha só, eles vão estar no round aí se não me engano, 4x2. Ó, Jet morreu, 4x2. O BLD precisa picar para atirar vantagem, então ele vai picar, vai se posicionar de uma forma que ele consegue trocar tiro, pegou o HS. Depois que abriu o 2 na milha dele, ele desceu, mas aqui ele vai surpreender de novo e mata o último cara cego. Então, novamente, o cara usou os recursos, tomou cuidado com o smoke, se posicionou, deu clear numa posição, abriu a outra, parou, trocou tiro, se reposicionou, chamou o time, fez o recurso dele, tentou tirar vantagem, se posicionou num pixel de HS que é muita vantagem para ele, porque o cara só tem a cabeça dele para acertar e ele pode acertar o corpo todo do cara. E tudo isso sendo feito muito rápido, com muita maestria, com muita mira. Então, assim como eu mostrei nos clipes do Sadak, nos clipes do BLD, é isso que você tem que ter em mente. pensamento rápido, se reposicionar rápido e jogar os randes com inteligência, com os recursos que você tem. Beleza? Então, finalizamos nosso vídeo aqui sobre os quatro níveis de posicionamento do Nubial Pro. E se você gosta do meu trabalho, gosta da didática que eu tenho, gosta dessas análises mais a fundo que a gente faz sobre o jogo, de forma rápida, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário para a nossa comunidade, para o meu curso, vai lá, conheça, dá uma olhada, porque vale muita pena. Esse vídeo fica por aqui, se você existiu até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.